Então, gente, como eu comentei, eu vou usar esse cenário aqui para falar sobre algumas respectivas orquídeas. Eu falei sobre a intermédia e agora eu vou falar sobre essa belezinha aqui, essa coisa fofa do papai, a Guariante. Essa é uma Skinner Sermialba. Ela é toda branca com o fundo do labelo lilás. Nossa, aqui está um perfume por causa desta encíclea, gente. Vou conseguir tirar ela daqui. Esta encíclea é pequenininha. Ela é um híbrido de bracteata com atroporpúria. Quando eu comprei, comprei uma orquidária parecida com o seu Luiz, excelente fornecedor. Ele está lá, acho que na orquiloja. Ele não tem sorte, mas vocês entrem em contato com ele que eles passam o WhatsApp e ele mostra para vocês as plantas que eles têm. Porque muita coisa ele não tem na orquiloja. Mas entrando em contato com ele, ele passa o WhatsApp e vocês entrem em contato. É um excelente fornecedor, tem um ótimo preço e ótimas para vocês. Eu vou falar hoje com vocês sobre as Guariantes. Ela foi mudada e colocada no gênero catleia. Hoje é catleia. Vocês vão achar catleia skinner, catleia boridiana, catleia... Ai, aquela cor de abobrinha. Ai, esqueci. Já já eu lembro e falo para vocês. Tem muita Guariante. Tem a guatemalensis, que é um lilás roseado, muito bonita. Eu tenho elas. Eu não peguei para trazer para cá, porque elas não estão floridas. A aurantíaca, que é a aurantíaca, que é a cor de abobrinha, pintadinha. Eu já mostrei aqui no canal, há uns vídeos atrás aí. Ela florida, ela floriu antes dessa. Esta eu mostrei no vídeo, espatas. Falando sobre espatas. Essa planta não tinha uma flor, só espata seca, murcha. Por isso é que eu falei, não mexam nas suas espatas. Olha aí. Vê se ela negou alguma espata. Espata seca. Sem mexer nela. Deixar ela no lugarzinho dela. Aí. Essa é uma planta. As Guariantes tem este, tem esse, essa característica de florir e ao mesmo tempo brotar. Vocês conseguem ver aí os brotos? Olha quanto broto tem nessa orquídea. Ela me deu sete frentes o ano passado. Sete frentes. E este ano, eu já contei, vou até contar de novo para ver se não veio mais uma. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove, nove. Aqui é o Matinho, eu pensei que era. Nove, até o momento... Não, tá vindo mais aqui, ó. Dez. Dez frentes. Todo esse... Ó, pra quem duvida, gente, ó. Tô com a ponta do dedo aqui, ó, num bobinho, ó, num brotinho. Tem mais dois aqui. Tem mais quatro aqui. Tem mais um monte ali pra trás. Mas esta é uma planta diferenciada nesse tipo de aspecto, vamos dizer assim. Esse aspecto. Que aspecto isso é esse que você tá falando? O aspecto floração. A maioria das orquídeas, elas florescem e depois que a flor vai embora, ela dá um descanso, tá? E vem a brotação. Essa não. Essa já floresce. As guariantes, antigas guariantes, hoje catleias, mas eu conheço como guariante, elas têm um aspecto de florir e brotar ao mesmo tempo. Tamanha a força dessa planta. Ela não dá um intervalo. Ela já floresce e brota ao mesmo tempo. Ela já te deixa feliz duas vezes. Uma com a floração e já te mostra. Ao ano que vem eu venho melhor. Veio com sete frentes. Aqui já tem dez pro ano que vem. É só eu cultivar. Qual é o cultivo que eu faço pra essa planta me devolver o que ela me deu esse ano e ainda melhor o ano que vem? Eu deixo ela no mesmo lugarzinho onde ela gostou e se desenvolveu. Hoje eu trago ela aqui pra me apreciar a floração dela. Assim que as flores voltaram, ela volta pro mesmo lugar, mesmo posicionamento que ela tava lá no cantinho dela. É onde ela se deu muito bem. E isso é uma guariante skinner. Ela tem a tipo que é lilás. Ela tem a guariante guatemalensis, que é outro tipo de guariante que também tem o mesmo aspecto. Ela tem a aurantíaca, ela tem a aurantíaca, ela tem a aurantíaca, ela tem várias. Mas é uma planta muito gratificante de se ter. Esta planta gosta de raios de sol, mas não de sol intenso. É assim que eu cultivo ela. Eu deixo ela ali no alto, mas tem uma árvore, um pé de café do vizinho, que faz a filtragem do sol. Ela adorou. E assim tem que ser levada esse tipo de planta. Sistema de cultivo. Esta está numa placa de madeira. Observe. Amarrei numa placa de madeira, coloquei esfagno ao redor da planta, um dedo longe, como eu sempre falo para vocês. E coloquei o adubo orgânico que eu mesmo faço aqui, que é o meu bocache caseiro. Que tem aí no canal a receita. E eu rego ela e deixo ela lá no cantinho que ela tanto gosta. E se eu poderia deixar a guatemalense, a aurantia, a cabourigiane, etc, 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 das guariantes, que hoje você não encontra mais como guariantes, e sim como catleias. É muito simples, fácil, gostoso de se cultivar essa planta e muito gratificante quando você acerta e ela te dá esse retorno. Sete frentes abarrotada de flores e dez frentes para o ano que vem me florirem. Porque eu não vou tirar ela daquele canto, eu não vou mudar o cultivo dela. Parem com isso. Se o seu cultivo, prestem atenção, se o seu cultivo está dando certo, Certo, está bonito, sua planta vigorosa, enraiza bem, brota bem, chega na época floresta, Gente, não fiquem indo atrás nem de mim, nem de fulano, nem de ciclano. Continue no seu cultivo. Só sigam orientações corretas, não factoides, mentiras, ilusões. Só sigam as orientações corretas. Caso você não tenha, não esteja tendo sucesso. Caso contrário, não se muda, não se mexe em time que está ganhando. Não é porque eu falo, eu planto num tronquinho e ela vai bem, mas você cultiva em vaso e está indo bem. Não mexe, gente. Não fique fazendo das suas plantas cobaias. Vocês só mexem quando vocês realmente não conseguem acertar. Aí sim, aí você busca conhecimento. Mas conhecimento verdadeiro, por favor. Não precisa ser só comigo. Eu poderia citar aqui uma dezenas. Eu poderia citar aqui Fábio Boquilho. Embora eu ache que ele põe muito adubo, mas é perfeito o cultivo dele. Mas as pessoas mais, vamos dizer o vocábulo do que eu sou, as pessoas mais pobres não têm aquela condição. Eu posso citar aqui Carlos Keller. Eu posso citar aqui Francisco Deusvando. Isso pessoas que vocês podem seguir. Sabe? Tem um senhor, lá da Bahia, que ele é humilde, ele é simples. Mas eu gosto dele porque ele é sincero. Se ele tem que meter um esculacho, ele mete um esculacho. É o que é com orquídeas. São cultivos simples. Até uma pessoa que me critica, que já disse que eu não tenho Deus no coração, porque eu fico falando as coisas, criticando o seu chiquito, que já foi seguidor do meu canal. Hoje já não gosta mais de mim. Com a ciência. Eu não... Nem Jesus Cristo agradou. Por que que eu vou ter que agradar? Não é verdade? Eu não sou perfeito. Jesus foi. Eu não chego a um grão de mostarda perto do que Cristo foi. Mas eu tento ajudar vocês com a sinceridade e com a verdade. Então, eu falei alguns nomes. Tem muitos. Vanessa Melli, Fábio Bocchili, do Aqui Desenhação. Sabe? Francisco Deusvando. Muitas vezes essas pessoas não têm nem apoio, gente. Embora tenham canais... Eles já vêm há longos anos. Não como eu, que eu já venho há três. Eles já vêm há seis, dez, mais anos. Mas eu não vejo o apoio dessas pessoas que realmente passam orientações verdadeiras. Como eu vejo o apoio em pessoas que só falam uma abobrinha. Que mandam você pôr canela como adubo. Que diz que sua planta não precisa de adubo. Porque a planta se cura sozinha. Que diz que planta para salvar, você tem que jogar lá no mais alto do seu orquidário e molhar uma vez. Uma vez que você molhar, você já disseminou toda aquela doença para o seu orquidário todo. Isso vocês dão apoio para pessoas que falam de açafrão, de babosa, de coisa. Que só ficam mostrando planta doente. Todo dia. Gente, aprenda a salvar sua orquídea. Eu não sei onde esse cara arruma tanta planta. A não ser as dele mesmo. Que ele mesmo mata e vocês vão atrás. Vamos dar valor a quem realmente merece valor, gente. Vamos sair dessa hipocrisia, desse país hipócrita. Onde todo mundo acha que está errado. Mas todo mundo comete o mesmo erro. Sabe que os políticos são bandidos, são ladrões. E mais bandidos e mais ladrões vocês elegem. E aí? Aí todo mundo sai correndo do meu canal. Porque quem fala a verdade nunca teve e nunca terá apoio verdadeiro. Agora quem ilude, quem engana, quem mente, quem te explora. E esses vão ter sempre valor, não é não? Porque parece que tem um imã, né gente? Tem um imã. Agora esses que eu falei, dessas pessoas que cultivam direito e ensinam realmente a verdade. Esses não tem valor. Assim como eu. Eu acho que eu ensino correto. Eu sou crítico. Sou o único crítico da internet no escopo. Orquídea. Aí me pedem pra mudar. Vocês querem que eu mude? Vocês querem que eu venha aqui com uma bacia cheia de babosa, com café, com coisa. E fale, gente, isso aqui é o que vai salvar a sua planta. Você não pode deixar de fazer isso, senão sua planta vai morrer. E vocês acreditam nesse papo furado. Tudo táticas. Táticas. Frases armadas pra trair o inocente. O inocente tá aí desse lado da telinha. Vocês. Tá bom? Tá dado o meu recado. Mais uma vez. Guariante ou catleia. Essa é a Skinner e Semi Alba. É como eu falei. Existem várias. Todas têm o mesmo aspecto e o mesmo sistema de cultivo. Não gostam de encharcamento nas suas raízes. Gostam de meia sombra. 60%. Tem que pegar um pouco de raio de sol. Nunca sol direto. Mas tem que pegar uns rainhos de sol. E vocês terão esse sucesso. Sem encharcamento. Planta. Sempre. Com muita liberdade pras raízes. Deixa a planta escolher o que ela quer. Ela te mostra. Você planta ela numa madeira. Numa bolacha. Num cachepô. Num tronquinho. A raiz mostra pra você. O desenvolvimento da planta mostra pra você o que tá faltando. Umidade. Adubo. Nunca excedam nos adubos. Parem de ir atrás de tanto adubo. E sem dizer essas poções mirabolantes que são falsas, mentirosas, hipócritas. Tá bom? Então é isso, gente. Cultivar guariante. Uma planta maravilhosa que te dá um retorno maravilhoso quando você acerta com ela. É assim que eu faço. Luminosidade de 60%. Substrato drenável. Tá? E luminosidade de 60%. Isso é o que não pode faltar. Toda orquídea, toda planta requer e exige sol. Luminosidade. Umas mais, outras menos. Mas elas exigem. Tá ok? Fiquem com Deus. Um beijo no coração e até uma próxima. Desculpem se eu falei mais algumas verdades. Mas comecem a observar nesses canais que eu falei que são bons. Como eles têm menos apoio, menos visualização, menos likes do que esses hipócritas, gigantes, mentirosos e malcaracos. Tchau, gente. Valeu.